Música Cada vez mais os gamers estão se adaptando As maravilhas da tecnologia e do mercado digital de jogos Todo santo ano, cada vez mais gamers estão preferindo Comprar videogames por lojas digitais, em mídias digitais E estão deixando as lojas e a mídia física de lado Seja por comodidade, seja talvez por segurança Momentânea, ou seja por qualquer outro motivo que facilite a sua vida Os gamers só querem saber de comprar digitalmente Mas a partir de agora a gente já começa a ver alguns dos malefícios E alguns dos grandes problemas que comprar digitalmente Estão começando a acarretar para os jogadores Galera, quem fala com vocês é o Liana Central E agora eu acho que vamos passar para vocês essa história bizarra Que a EA removeu um jogo pago de gamers Os caras foram lá, pagaram pelo jogo E agora eles não tem mais acesso ao game E isso é claro, tem tudo a ver com games digitais É complicado a gente pensar que a gente está pagando por um produto hoje Que amanhã pode ser simplesmente retirado da gente Tipo, meu dinheiro foi jogado no lixo E ainda mais agora que empresas estão Tem a tendência de focar bastante, por exemplo, num console sem mídia física A Microsoft acabou de lançar o All Digital Que você não tem como colocar o CD É só digital Então, como que ficam esses jogos que a gente paga? Não é nosso esses jogos? A gente só pagou ali por um jogo momentâneo, tá ligado? É tenso, né? É tenso Parece que é cada vez mais a situação que está ficando exatamente essa O jogo que a gente comprou hoje em dia, galera Não é mais nosso A gente parece que está alugando um jogo por um belo tempo Virou locadora Mas não é nosso se não está nas nossas mãos Você vai entender essa história por completo Antes da gente passar esse debate Eu só convido você que está assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, o que aconteceu foi que recentemente O game Tetris e o game Tetris Blitz Que são da EA Games Não estão mais disponíveis Na App Store e no Google Play A companhia anunciou que ambos os jogos Seriam removidos da loja Tanto da Apple quanto da Android E que eles vão deixar de funcionar Em dispositivos que estão instalados A partir do dia 21 de abril de 2020 Ou seja, você não pode mais comprar o Tetris da EA E o mais importante Você não pode nem jogar o Tetris da EA Mesmo que você tenha o jogo com você Eu comprei, eu instalei Mesmo eu tendo o jogo no meu celular Ele vai parar de funcionar em abril de 2020 E isso é um grande problema, né? Porque além da galera não poder mais comprar o jogo Que, vou falar a realidade Isso já se torna uma coisa comum hoje em dia, né? A gente tem vários jogos que A gente podia comprar uns 5, 10 anos atrás Mas que hoje não estão mais disponíveis Seja por licença Seja por interesse do Interesse às vezes da própria marca Whatever, a gente não pode mais comprar Agora, ninguém poder jogar As pessoas foram lá e pagaram, sei lá 3 euros pela versão premium do Tetris E mesmo assim as pessoas não conseguem mais Abrir o aplicativo Não vão poder mais jogar A partir de abril E isso é um grande problema Porque cada vez mais a gente vê casos semelhantes E isso nos faz pensar, né? De fato, se você não comprar uma coisa física Hoje em dia parece que você não tem o jogo de fato pra você Eu, se eu for contar aqui Quantas mídias físicas eu tenho em casa Eu consigo contar nos dedos Eu tenho umas 3 ou 4 O resto é tudo digital Eu tenho, tipo, 300, 400 jogos digitais Então eu tô ferrado Se as empresas simplesmente falam Ó, você não tem mais esse jogo aqui Eu vou fechar o servidor Acabou, eu perdi todos os meus jogos É tipo isso E nesse caso aqui eu não sei se nem A gente até fez um vídeo falando, né? A pirataria se tá salvando o mundo dos games Porque, por exemplo Se um jogo tá fora da Steam E você não consegue mais comprar em nenhuma loja Você ainda consegue ir pra pirataria E conseguir baixar esse game E rodar de algum jeito, né? Só que no caso do celular Eu acho que nem isso tem como Você, sei lá Talvez dê pra emular alguma coisa No PC, tal Alguma coisa assim Mas nesse caso é mais específico ainda É um jogo de celular, né? Mas a gente também viu já alguns exemplos De jogos de computador De PC Que licenças, por exemplo De DRM não são renovadas E você perde o acesso também Então é muito complicado Muito complicado mesmo E o mais tenso Dessa parte aqui Dessa notícia, Lion É a questão de você Não conseguir abrir o jogo Porque a maioria dos jogos Você consegue abrir Você ainda consegue jogar Então, mano É uma lambança completa, tá ligado? É um medo completo isso aqui E tudo isso por causa de Bobeiras corporativas, né? A EA em si Ela não especificou o motivo do jogo Tá sendo removido Mas tá sendo especulado Que o motivo do jogo Tá saindo da loja E dos jogadores Não terem mais acesso É devido a licença Com a companhia Tetris Os jogos de Tetris São licenciados Pela Tetris Company E a licença Recentemente Foi atribuída A corporação Chamada Network Ela que também é responsável Pelo jogo Tetris Royale Aquele lá que a gente viu chegando Sim Em dispositivos iOS e Android Então é aquela coisa A companhia dona do Tetris Passou a licença de Tetris Para outra empresa E aí Neste caso A EA Games Se ferrou E quem comprou na EA Games Se ferrou Mais ainda Então Eu acho um absurdo Porque assim Beleza Você não vai mais vender o Tetris Porque você não tem licença Ok É um direito Da Tetris Company Tá É o correto a se fazer Agora E eu que paguei pelo jogo E as pessoas que pagaram Por este Tetris E não tem mais acesso Eu acho que o erro É justamente isso Eles tirarem o acesso Ao game Porque quando eu paguei Quando eu paguei Não foi dito tipo Ah O jogo vai ser fechado em 2020 Em 2020 você não pode mais jogar Não Não foi dito isso É como se ficasse subentendido Que você vai ter esse jogo Para sempre Mas não é o que está acontecendo Está errado Cara Está errado As vezes a gente efetivamente Quer gastar o nosso dinheiro Quer ter a oportunidade De jogar esses games Mas por fato de interesse Das próprias companhias Elas não querem mais Manter os games disponíveis As vezes esses erros De licença Que são coisas bestas Estão prejudicando Franquias inteiras Quer ver um exemplo Que eu gosto muito De trazer à tona Já ouviu falar de GTA Acho que todo mundo Do planeta GTA Sabe o que é GTA Quando você já ouviu falar De Driver A franquia de jogos Driver Já As gerações passadas Driver batia de frente Com o GTA Tinha uma proposta também De você andar pela cidade Roubar carros E cara O último jogo Da franquia Driver Foi disponibilizado Pela Ubisoft Foi o Driver São Francisco É um jogo Que eu joguei muito Na época do 360 Eu amo esse jogo Aí eu estou aqui Bateu aquela nostalgia Que era jogar Driver Se eu for na Uplay Na Steam No inferno Não tem lugar nenhum Para eu poder comprar Driver Por quê? Porque a Ubisoft Não teve o interesse De pagar as licenças Ou de renovar as licenças Ou de fazer alguma coisa No jogo Para manter o jogo Legalmente correto Devido aos direitos autorais O que eles fizeram? Tiraram o jogo da loja Hoje só joga Driver Na Uplay Quem tem o código de acesso Quem comprou Nos atrás Whatever Eu não tenho mais oportunidade De jogar Driver Então chega numa situação Cara Que Porra Eu quero ir lá E gastar o meu dinheiro Para comprar Driver Mas eu não tenho oportunidade Minha única opção é o que? É piratear Hoje em dia Se eu quiser jogar Driver No PC Eu tenho que piratear Assim como vai acontecer Com o Tetris da EA Quem quiser jogar o Tetris da EA Vai ter que baixar Uma versão pirata Se algum pirata disponibilizar Se tem né Para poder jogar Então olha só O problema que está surgindo agora De A companhia oferece um produto A gente quer consumir o produto Consome o produto E Não tem mais direito ao produto Depois de alguns anos Sabe? É E a gente que compra muito jogo E a gente que compra muito jogo Tipo rola uma promoção na Steam A gente vai lá e compra Sei lá Trinta jogos Mano Tem jogo aqui que eu comprei Já sei lá Dois Três anos atrás Que eu não joguei ainda Então se passar muito tempo E a empresa fechar o servidor Ou simplesmente Cabar a licença E eles fecharem Eu compro um jogo Que eu nem joguei Fudeu É isso Mano É muito complicado isso Eu estou cada vez mais Segurando A minha carteira De comprar jogos Eu estou me segurando Porque eu sei que Se eu não jogar esse game Pode ser que daqui Um ou dois anos Eu perca a licença desse jogo É isso Chegou nesse ponto Cara, a indústria Eu Sério mesmo Eu estou preocupado Com esses games como serviço Todo game como serviço Agora que eles anunciam Eu já penso assim Caramba Se fechar o servidor já era Exato É realmente uma coisa Que a gente tem que botar Na ponta do lápis Galera Às vezes Você ir lá E você deu um belo exemplo Um The Division Um Destiny Jogo Always On Qualquer um Jogos que estão 100% do tempo Online Entendeu Pense duas vezes A gente comprar esse jogo Hoje em dia Porque aquela coisa Se ele não está indo muito bem É perigoso daqui a um Dois anos Fechar E você jogou O seu dinheiro Acontece isso Direto Jogos Multiplayer Direto acontece isso Mas e o jogo Que é 100% online Como você falou Até o single player Tem que estar online Até o single player Tipo Need for Speed 2015 É um jogo Always On Eu preciso Sempre estar online Para poder jogar Mesmo que eu vá Fazer corrida Sozinho Eu preciso estar online E aí cara Eu paguei por ele Se a EA fechar agora Se a EA em buceta Ano que vem Ou não quero mais Manter os servidores ativos Pronto Eu joguei meu dinheiro Na privada Claro Não foi um desperdício total Porque eu aproveitei os anos Ao longo dos anos Mas quem comprou e não jogou Né E quem comprou e não jogou Ou então Quem gostaria de jogar Sabe Ou quem aproveitou E quer jogar mais É uma coisa que por exemplo Eu vejo casos Da galera pegando Sei lá Consoles de 1900 Bolinha Botando um cartucho E jogando Hoje em dia Entendeu Eu não vejo isso acontecendo Daqui 20 anos Por exemplo Tipo A gente velho Pô Que nostalgia Queria muito jogar O Need for Speed 2015 E aí você vai lá O servidor tá fechado Daqui 20 anos Como é que faz Não dá A pessoa de hoje Consegue jogar Tipo Um Mario Um Donkey Kong Do Super Nintendo Por exemplo Né É tenso Eu vejo a galera Pegando o Play 2 Pega o jogo original De Play 2 E roda Perfeito Entendeu É uma coisa que a gente não consegue Porra mano Driver É o que Uns 7 8 anos atrás Que teve Driver E eu não consigo jogar Eu queria efetivamente jogar Entendeu Playstation 2 é anos atrás E dá pra jogar de boas Então Eu acho que Chega uma situação Que escreva o que eu estou dizendo Vai ficar cada vez mais aparente Esses erros dessas companhias Elas precisam Ter um contrato De não de 5 10 anos Tem que ser uma coisa De 30 40 anos De direitos autorais Para a gente ter o direito de jogar Os games pela qual a gente pagou Quanto a gente quiser Ou mostrar na hora da compra Ó Este game Está disponível No lançamento Dia sei lá Hoje Dia 24 de janeiro Vai lançar hoje o jogo E ele tem prazo O mínimo do prazo Que tem esse jogo É sei lá 2040 Então a gente sabe Que a gente tem 20 anos Para jogar esse jogo Se eles não começaram a fazer isso A gente não sabe Quanto tempo a gente vai ter Para jogar mano É isso Pode fechar do nada É bizarro Mas é realidade galera A gente precisa Prazo de validade Tem que botar prazo de validade Nos jogos É o que eu ia falar É bizarro Mas hoje em dia A gente precisa Que os games venham Com prazo de validade Videogames precisando De prazo de validade Porque do jeito que está funcionando Cada vez mais A gente vai ter Essas surpresinhas aí Desgraçadas Que o seu jogo Não está mais disponível E aí O seu dinheiro foi Para o lixo Enquanto a galera Que as vezes tem Uma mídia física Consegue aproveitar Isso aqui foi um jogo Em celular de 3 dólares Mas podia ser um jogo De 60 Exato Hoje é um tetrizinho Amanhã pode ser O seu GTA Pode ser o seu FIFA Entendeu? Então a gente precisa Ter esses debates E quando esse assunto Vem à tona A gente precisa Transparecer Essas ideias Portanto galera Agora que vocês Estão conscientes Do que está acontecendo Com os diversos games Do mercado Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação A disponibilidade dos jogos Qual que é a sua opinião Em relação A esse acordo Que uma companhia faz Com o seu jogador Com o seu comprador Deixe a sua opinião Nos comentários Sobre o que deve ser feito Pra gente poder Manter esses games Conosco Beleza? Não esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Aqui da central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion E o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu